Olá, meu povo! Mais um Cenário de 2022. Hoje nós vamos falar de energia elétrica, de saneamento, de eletrobras, de tudo um pouquinho aí que pode se esperar para 2022. E hoje comigo eu vou ter dois convidados, Felipe Paleta e Maurício Galego. Cadê vocês, minha dupla? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. A primeira pergunta para vocês. A crise energética ainda vai atrapalhar muito 2022? Vamos lá, Maurício? Depois eu vou invertendo as ordens. Os mais velhos primeiro? É. Vamos lá. O que acontece? Nós temos dois lados, o lado da oferta e o lado da demanda. O lado da demanda é preocupante se o Brasil crescesse bastante. Então, se a gente tiver um crescimento virtuoso, aí que é o que parece que não vai acontecer, nós teríamos uma crise energética do lado da demanda. No entanto, a oferta, ela não tem crescido a grandes proporções, né? Então a gente viu que entramos em bandeira vermelha no setor de energia e tivemos algum problema aí, preocupação com crise hídrica. As chuvas nos salvaram esse ano, né? Mas a gente parece sempre aquele time, eu como São Paulino, aquele time que está quase caindo. Desse ano não foi, mas talvez o ano que vem, né? Quer dizer, então a gente tem sempre esse problema da crise energética por conta do regime de chuvas e pela dependência que a gente tem dessa nossa matriz. Isso está sendo renovado não a contento, não a uma velocidade muito grande, mas a gente está vendo uma migração e até entrou na moda, né? Energia solar para pequenas residências, né? E pequenas instalações, né? E a gente teve uma ligação de termoelétricas aí sendo despachadas para o sistema, né? Fechou, Felipe? Não, eu concordo, eu concordo bastante aí com os argumentos. Eu acho que 2021 foi desafiador, 2022 também depende, né? Porque a gente depende muito mais de São Pedro, né? Justamente por conta da nossa dependência, né? Apesar de hoje a gente ser menos dependente, um pouco menos dependente de hidrelétricas, ainda representa 60% da nossa matriz, né? Então a gente precisou muito das termoelétricas ao longo de 2021, tem quase 8 gigawatts para ser adicionado aí de oferta no mercado em 2022 de fontes renováveis, né? Principalmente solar e eólica, mas isso tudo depende muito de cronograma, né? A gente sabe que o período úmido no país ele vai até meados ali de abril, maio, né? Então a gente, esse período vai ser o período mais crítico, digamos assim, né? Se a gente tiver um período onde a gente tem uma regularização aí para média histórica, né? Dos índices de pluviosidade, né? A gente pode regularizar ali os níveis dos reservatórios e ter um 2022 muito mais tranquilo, né? Mas esses próximos aí, digamos assim, 5, 6 meses vão ser cruciais aí para o setor. Por falar em 5, 6 meses, então nós estamos falando, 5, 6 meses, nós estamos falando algo próximo de maio, junho. Nós temos essa tarifa mais cara aí até abril, então até abril nós estamos com essa tarifa mais alta, com a possibilidade de jogar até outubro. Só que o governo, essa semana, meio que deu uma reviravolta no setor. E qual o sentido? Isso é uma medida provisória que agora vai ser um grupo de instituições que vai interferir no preço. Que está a Enel junto, mas quem está encabeçando é o Ministério da Energia. Então até que saiu salvar o setor distribuidora. Isso saiu recentemente. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte. Existe a possibilidade na cabeça de vocês de prorrogar isso até outubro? Sair de abril, porque o negócio está complicado, ok? Então vamos jogar até outubro porque não está chovendo o suficiente, não temos energia o suficiente. Existe a possibilidade de termos tarifas diferentes para cada classe de consumidor? Tipo, quem tem classe mais baixa, o governo de algum modo ou via distribuidora ou obriga a conta a ser menor, ou via alguém a conta ficar mais baixa do que a outra classe. Por que isso? Porque isso foi um dos principais preocupantes do IPCA 2021. Se o preço continuar igual, então aquela possibilidade de queda da energia não vai ter. Não gera uma inflação tão absurda porque ele vai manter estável. Então a conta de energia não subiria tanto, porque uma coisa que vale 14, continuar eternamente 14, não tem variação. O detalhe é que não vem para 10, não vem para 9, não vem para 8. Como é que vocês enxergam isso tudo? Me ajuda, Felipe. Aí depois... Perfeito. Eu acho que tem dois pontos. Eu acho que não só a gente vai depender dos índices de povosidade, como eu falei aqui, a gente entender como que vai ser esses próximos 5, 6 meses, nível de chuva, se a gente vai conseguir, através da oferta de energia no mercado, fazer essa regularização e aí não precisar fazer e dar novos estímulos direto na conta, como você falou. Aquilo a gente vai depender muito do ritmo de recuperação da nossa economia, de disposição de renda. Se a gente tiver um cenário, como hoje saiu o relatório trimestral de inflação, apontando para um PIB crescendo 1% no Brasil e podendo eventualmente ser corrigido para baixo nos próximos meses, aí sim preocupa e eu acho que poderia acontecer assim, de a gente ter uma prorrogação, necessidade de ter uma diferenciação na tarifa, dependendo das classes, porque isso faz muito sentido, porque a gente está falando de cesta básica de consumo, até uma forma de controlar a inflação no curto prazo para o Banco Central. Fechou. Maurício? Totalmente de acordo com o Felipe, eu acho que é por aí mesmo, mas eu ainda bato na tecla de que o crescimento ainda não vai bater, a demanda não vai bater no limite, né, então a gente vai ter um problema de oferta, então é muito melhor e mais provável a gente ficar observando regime fluvial, né, fluvial, né, de regime de chuvas e ver se realmente a gente vai conseguir despachar essa energia velha, né, energia das hidrelétricas aí e compor com novos projetos na parte de termogeração e energia eólica e solar. Por falar em energia eólica e solar, tem um ou dois dias, pra quem não sabe, nós estamos gravando esse programa dia 16 de dezembro, ele vai ao vivo em algum dia da grade, entre 20 de dezembro e 14 de janeiro, então só pra ter noção, às vezes a pergunta fica estranha pra quem escutar, assistir o programa dia 13 de janeiro, o que ele tá falando, meu é, mas saiu uma medida recente, alguns dias atrás da gravação desse programa, de coisa que eu não sabia disso, eu descobri lendo a reportagem, a energia eólica, ela é predominantemente noturna, eu não sabia disso, descobri isso agora, então os ventos noturnos produzem mais energia do que os ventos diurnos. Aí rolava uma grande discussão desse setor, querendo falar, poxa, deixa eu instalar a placa solar, porque aí eu aproveito a minha área 24 horas praticamente, durante o dia eu pego o sol, à noite eu pego o vento e fica tudo bonitinho. Foi aprovada essa medida, então foi aprovado tem alguns dias da possibilidade de quem capta energia por vento, também poder captar por sol. Uma pergunta bem básica e bem de quem leu a notícia recente, a velocidade dessa mudança rápida, isso pra poder fazer algum efeito prático no setor, pode demorar mais tempo, um ano, dois, três, quatro, já dá pra resolver pra 22, como seria isso? Galega, só vou pedir pra essa pergunta começar pelo Filipe, porque ele cobre a AERIS, então ele cobre quem faz a PAI, entendeu? Sabe tudo. Então dessa vez eu vou mudar um pouco a ordem, porque ele cobre quem faz a PAI, então provavelmente vai ter mais demanda de PAI, ele deve estar acompanhando. Até porque eu sou mais generalista, se ele cobre a AERIS eu vou aprender também. Então vamos lá, vamos lá, Filipe. Perfeito. Eu tive até o privilégio aí de visitar no mês passado o Petrolina, ali a usina de Sobradinho, que é da CHESF, né, que é uma subsidiária aí da Eletrobras, e eles têm feito um trabalho, e um trabalho aí nos últimos dois, três anos, né, de fazer justamente essa mudança, de você ter dentro de uma única matriz, né, então junto de um complexo hidrelétrico, você ter também ali solares, eólicas, elas interagindo entre si, eu acho que isso também tem um pouco a ver com a nossa geografia, né, favoravelmente ao Brasil a gente tem uma geografia que joga ao nosso favor e acontece justamente isso que você falou, venta mais à noite, né, o sol nitidamente trabalha ao longo do dia, e a tendência é que a gente veja cada vez mais com a entrada de nova oferta, né, seja em eólico, seja solar, que as hidrelétricas passem a atuar muito como uma bateria, muito papel que a gente tem hoje das termoelétricas, né, que são acionadas somente em momentos em que a gente tem necessidade de despacho, né, no sistema interligado, as hidrelétricas, né, que sempre foi o pulmão energético aqui do país, elas vão ser cada vez mais importantes nesse sentido, né, para resguardar momentos de crise, ao contrário do que a gente está vivendo nesse momento, né, foi causada essa crise hídrica justamente pela falta de chuva, e aí a gente entra em aéreos, né, a gente está falando aqui sobre crescimento, necessidade de aumentar a oferta de energia, né, e a energia ela vai crescer, e geração vai crescer especialmente pela mão das solares e das eólicas, né, a eólica tem crescido em um ritmo acelerado, e esse é um mercado muito interessante em que a AERES atua, né, produção de pás, somente as pás, para aerogeradores eólicos, né, então esse é um mercado de poucos compradores e também de poucos ofertantes, né, então ela atende aí o mercado global, tem ganhado muita participação de mercado, representava 10% desse mercado, e a perspectiva é que atinge alguma coisa perto de 20, 25% nos próximos anos, caiu bastante, né, ao longo de 2021 as suas ações, mas não faz muito sentido no meu ponto de vista aí, olhando um pouco para fundamento, né, olhando todo esse cenário que a gente está construindo aqui, a necessidade de oferta de energia por matrizes renováveis é uma mudança que ficou muito clara agora na COP26, né. Fechou. É, falando especificamente, só te interromper, falando especificamente de AERES, eu acho que todas as empresas com componente de crescimento sofreram muito nessa queda, né, então AERES pega na veia isso, ela vai conseguir entregar, tem uma carteira de pedidos enorme, mas é o componente de crescimento, né, que foge um pouco desse nosso mundo de utilities, né, que não tem muita coisa de crescimento, são empresas mais estáveis, e a AERES pega esse crescimento na veia, essa componente de crescimento com mudança de cenário macro, taxa de juros subindo, então ela acaba sofrendo um pouquinho, mas eu concordo com o Felipe que ela tem um potencial incrível. E vocês acreditam que a curto e médio prazo, as usinas que compram as pais, agora já olhando para o comprador, vai conseguir captar essa energia solar também, se é rápido de ser feito? Não, tudo que demanda muito CAPEX, né, ele não é um processo tão curto prazista assim, né, você não consegue levantar, fazer o estudo, ter aprovação, né, para implementação, muitos deles, né, e justamente eólico e solar, a gente tem muito no Nordeste, porque a gente tem uma geografia favorável. Você vai no Ceará, você só vê pá, né? É, exatamente, e muitas vezes é implementado ali em terras de... e você arrenda a terra, né, da população... Por ser, né? Exatamente, então depende de uma aprovação, não é uma coisa tão rápida assim, né, para você implementar, então não é uma solução para 2022, né, não é, definitivamente a gente ainda depende das hidrelétricas. É, e eu acho que assim, as placas solares, elas são fundamentalmente chinesas, né, caiu, esse preço caiu, esse custo de instalação caiu, mas a gente disputa muito com o resto do mundo, né, então você tem na Alemanha, por exemplo, todo mundo tem sua energia solar em casa, né, tem uma plaquinha ali, essa cultura no Brasil também está mudando, quer dizer, você está disputando as usinas de geração solar, estão disputando com residências agora, né, todo mundo que tem uma casa de campo em São Paulo, aqui que vai passar a grande maioria já tem sua energia solar para aquecimento de banheiro e tal, mas já demanda mais investimento quando você tem a bateria para armazenamento e tal, mas o pessoal já está mudando essa filosofia e está investindo nisso. Fechado. Deixa eu fazer uma pergunta, já que falamos de hidrelétrica, que eu não sei se muda o setor, é do tipo, ah, segue a vida, não muda nada, eu pulo até a pergunta. Saiu essa semana também, coisas que tu resolveram trabalhar em dezembro no setor, não sei por que, saiu uma no dia, dia 13 saiu a auxílio às distribuidoras, criação do grupo para a energia. No dia 10 ou 9, saiu uma mudança que o Congresso flexibilizou as margens dos rios. Aí vocês vão perguntar, poxa, por que ele está perguntando sobre flexibilização de margens do rio, pelo amor de Deus? Pelo seguinte, muitos rios vão formar lagos que são base de várias hidrelétricas. Então aquele lago lá cria uma potência durante o período enche, vai, passa e produz energia. E esse poder saiu da federação e foi para as prefeituras. Então, por essa legislação aprovada pelo Congresso, recentemente estava indo para a sanção presidencial, não sei o quanto Bolsonaro vai vetar disso. Minha dúvida é, isso pode se tornar, em vez de mais fácil, mais burocrático que hidrelétricas? Porque em vez de resolver um rio inteiro com uma pessoa, pode ser que eu tenha que fatiar esse rio. Prefeitura A um pedaço, Prefeitura B o segundo e Prefeitura C o terceiro pedaço do rio. Então, como o setor de hidrelétrica está vendo isso? Como isso é muito recente? Se não souber, seguimos a vida. Se puder, por favor, me ajudem. Assim, o teu diagnóstico foi perfeito, a tua interpretação. Eu pensaria nisso, né? Apesar da população ali, ribeirinha, ela pertencer a um município, você tem uma relação mais próxima dela, é uma hidrelétrica, o lago de uma hidrelétrica, ela pode alagar diversas cidades, né? Então, seria um tratamento bem mais burocrático, concordo contigo. Mas eu nem tinha visto essa notícia, realmente, para mim é surpresa. É, eu diria que é difícil a gente conseguir estimar aí no curto prazo, né? A gente precisaria fazer um estudo mais vasto para entender, mas com certeza, né? Quando você coloca na mão do município, você tem interesse porque, geralmente, hidrelétrica gera toda uma economia naquela região. Tem, claro, o interesse de preservar aquilo como uma economia viável, né? Mas, obviamente, quando você deixa isso no ambiente macro, federal, fica muito mais fácil, especialmente pela amplitude, né? Você, geralmente, esses grandes lagos passam por diversos municípios, né? Então, fica difícil de você regular isso na mão de muita gente, né? Fechado. Vamos fazer uma pergunta para vocês. Em vez em quanto não são criados derivativos novos, mesmo sem autorização da CVM e do Banco Central? E essa semana foi criado um novo derivativo. Mercado futuro de vista da privatização da Eletrobras. Eu não sei se isso é balcão ou se isso está registrado em Bolsa, ou se é em tela. Porque ele falou, o ministro disse, eu não vou vetar agora. Quando chegar na minha vez de olhar, eu irei vetar. Então, isso é derivativo. Isso não é spot, isso é mercado futuro. Uma coisa que eu sempre brinco, ou conversando sério, eu sempre falo, pra mim, algumas estatais são muito extensas de privatizar, porque você tem lobby de tudo quanto é lugar. Então, assim, quem não tem nada a ver com o negócio, arruma um jeito, cria uma ONG, um sindicato e faz um lobby. Nada contra ou se debater o assunto. Mas lobby, pra alguns interesses, chega a ser uma coisa assim, sei lá o que eu posso falar disso. A pergunta que eu faço, Eletrobras privatiza? Putz, é complexo. Talvez até privatize, né? Mas talvez muito longe do modelo que a gente gostaria, né? A gente viu aí tudo que foi sancionado até agora, o que entrou em discussão, né? Como você falou, entra lobby, né? Você só consegue privatizar se você se comprometer a investir em cidades que não tem a mínima infraestrutura, né? Então, já tem muito lobby ali regional, municipal, envolvido. Então, eu acho bastante complexo. A gente tem que entender se vier, né? Se não traz muitos penduricados que tiram o benefício econômico de tornar a Eletrobras uma empresa rentável. Você com uma arma na cabeça? Com uma arma na cabeça, eu diria que não. Eu acho que passou o tempo. Acabou o ano. Depois de ontem, com essa pedida de vistas aí do Tribunal de Contas, né? Que a gente teve do Senado e eu acho que isso aí não... Eu acho que pro ano que vem vai ser um ano muito difícil de passar esse tipo de pauta. Vai ter muita discussão. Eu acho que perdeu o timing. Eu acho que não vai ser privatizada, não. Apesar de ser uma bandeira do governo, talvez vai ser... Pra mim vai ser surpreendente. Porque teria que ser... Isso aí teria que ser feito em seis meses, né? Porque depois não tem mais âmbito pra você ter nada em pauta desse ponto de vista mais político. Então, eu acho que nesse governo, não. Se tiver ou eleição de um governo liberal, terceira via, ou continuar o Bolsonaro, eu acho que sim. E aí, se entrar um governo de esquerda, eu acho que é muito difícil isso acontecer. E, Felipe, o que seria o modelo ideal? Que você meio falou, ah, já fizeram algumas mudanças, cidade menor. O que seria o modelo ideal de privatização de Eletrobras? Eu acho que o modelo ideal é aquele que permanece dentro dos estudos de viabilidade, né? Da equipe econômica. Então, o estudo ali de viabilidade que foi apresentado é um estudo super legal. Aí, chegou na Câmara, você tem lá, tem exigência de investimento de oito bilhões de reais novas usinas do Nordeste, sabe? Uma coisa que, em municípios que não tem infraestrutura, não tem necessariamente uma qualidade pra geração de energia hidrelétrica na região. Então, eu acho que se o modelo de privatização fosse um modelo que permanecesse somente na mão da equipe econômica do governo, eu acho que seria um modelo mais próximo do que o mercado gostaria de ver. É isso aí. Fechado. Não tem como falar desse setor sem falar de ESG de algum modo. Porque podemos dizer que, ah, estraga a cidade porque criou muito hidrelétrica. Ah, carvão polui ar. Ah, energia, meu Deus do céu, de urânio lá, atômica, sei lá, não é atômica, é energia nuclear. É, pode se vazar Angra, pô, o cara lá em Manaus morre, porque Angra saiu, não sei o quê. Eu conheço, pô, conheço gente da minha família que não precisava, eu sou carioca, nem precisava em Angra com medo, não. Vai que no dia que eu vou, dá o acidente. Então, sempre tem, de algum modo, o ESG participando do assunto energia, saneamento e etc. Muito menos que teria, sei lá, um Itaú. Então, Itaú, ESG é legal, ok, mas para pessoas e não para quem ele trabalha. Então, como esse papo de energia pode ajudar e como poderia ajudar e como pode atrapalhar e de que modo atrapalharia e como o governo pode entrar nesse sistema para tentar estabelecer regras um pouco mais claras? O que vocês pensam sobre o tema, por favor? Vamos lá, Maurício? Então vai, Filipe, vai no embalo. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala de ESG, o setor elétrico é um setor que, na verdade, é um dos mais maduros nesse sentido, porque a gente já está avançado nesse pipeline de investimento. Você não vê falar sobre construção de muitas hidrelétricas, do pote das hidrelétricas que a gente via sendo construído aí na década de 80, 90. Você tem pequenas centrais hidrelétricas somente projetadas para o futuro, mas isso representa ali, sim, menos de 10% do total de oferta que vai entrar no mercado nos próximos anos. O mercado já olha para a solar, já olha para a eólica. As próprias empresas de geração têm investido bastante em novas tecnologias, como hidrogênio verde. Então, esse é um setor que já tem se posicionado muito nesse sentido. Isso tem caído muito no gosto dos investidores. Acho que, no Brasil, essa discussão é um pouco mais recente, mas lá fora a gente vê empresas de geração que foram para esse sentido, de ter matrizes somente renováveis e que valem múltiplas vezes os múltiplos que essas empresas negociam aqui no Brasil. Então, é um pouco do futuro e acho que é um pouco do que os investidores estão demandando. É, a energia limpa, dizer em energia limpa, esse lance do ESG, é muito difícil quando você pensa na cadeia como um todo. Eu brinco muito com relação a carro elétrico. Carro elétrico na Europa não é um carro limpo, porque a energia lá não é limpa. Então, você tem um carro elétrico, mas a energia é nuclear ou é feita com carvão. Então, você não tem no cenário todo, na cadeia toda, uma energia limpa. Então, até brinco, um carro super limpo seria o carro híbrido a etanol. Você planta cana-de-açúcar, a energia dele se recarrega no sistema KERS, do próprio carro e tudo mais. Ali seria uma energia mais limpa. Com relação à geração de energia, é a mesma coisa. Quer dizer, você tem a energia limpa com água e tudo mais, mas tem impacto ambiental. Então, são duas coisas que tem que se balizar. Talvez a energia eólica seja a mais limpa de todas, porque tem um impacto ambiental muito pequeno. No caso das placas solares, tem um impacto ambiental. Você tem que cobrir uma área. Aquela área não pode ser plantada, não pode fazer nada. A energia eólica talvez seja a mais ESG possível, desse ponto de vista. Mas, com certeza, o mercado tem olhado para isso. E tem olhado com carinho e você vê as empresas preocupadas. Também concordo com você, com o ponto de vista de que para o Itaú é muito mais fácil você implementar isso. Só colocar papel reciclável na impressora, você já está praticamente solucionado. É muito mais difícil em uma empresa de energia elétrica que tem geração com impacto ambiental e passar por leis ambientais e tudo mais. É, e tem um ponto também que o Galê comentou aí, de que grande parte da produção de eólicas e de placas solares ainda é feita na China. A China, a matriz dela energética é carvão. Carvão, exatamente. Então, você também tem esse ponto de que, puta, para extrair silício. Então, tem toda a cadeia para a implementação dessas matrizes renováveis. Então, tem um custo ambiental de curto prazo. Talvez a gente solucione um problema de 30, 40 anos. Mas, no curto prazo, tem esse custo ambiental também. Fechado. Deixa eu fazer uma pergunta bem futurística, assim. Ou vocês podem dizer para mim, não, isso já é presente. Você que está desatualizado. Eu falei, então, tá bom, ok. Isso já é presente. Então, me contem histórias. Você já vê na Europa famílias ou condomínios que produzem tanta energia que eles devolvem para o sistema. Isso. E eles recebem uma grana por essa devolução, ok? No Brasil, você pode pegar algumas regiões, condomínios do Nordeste, Riviera, aqui em São Paulo, instalar placa solar ou algo parecido e devolver para o sistema essa energia excedente. Vocês conseguem enxergar isso a curto prazo no Brasil? Já está acontecendo. Se já está acontecendo, esquece. Aí já responde, isso já está acontecendo. Se não tiver, isso é fácil ser implementado. É tranquilo. Interessa as empresas. Interessa para o setor esse tipo de energia. Por favor, me ajude. Vamos lá, Maurício. Vai, Felipe. Tá, Felipe. Tá, Felipe. Pode ir, pode ir. Relaxa, relaxa, relaxa. É, isso já existe, de certa forma, no Brasil. Você consegue, dentro de uma mesma área de concessão, de distribuição, fazer essa compensação. Então, se eu estiver aqui em São Paulo, uma placa solar está jogando energia na rede, por ter um sistema interligado nacional, aqui no interior, dentro de uma área de concessão, eu consigo compensar isso na minha conta. Claro que a expectativa é de que, com o mercado ficando livre até 2026, aí no Brasil, a gente consiga compensar. Você tem uma casa, sei lá, você está em São Paulo, tem uma casa no Nordeste, você conseguir fazer essa compensação na sua conta. Tem toda uma complexidade. Não acho que é uma coisa que vai acontecer no ano que vem, mas eu acho que é uma realidade bastante factível nos próximos 5, 10 anos. Acho que vai acontecer, sim. A gente tem o famoso operador nacional do sistema, o ONS, vai tudo partir de lá. Esse cara é o cara que concentra tudo, seria a Bolsa, seria como se fosse a Bovespa. Tudo é feito lá, então ele faz essa compensação de energia jogada na linha, aí dê a volta. Então, isso é bastante interessante. E eu acho que é realidade, sim. Acho que é um negócio que acontece no curto prazo. em menos de um, dois anos aí, é bem possível disso acontecer, mas precisa, como o Felipe disse, do mercado ficar totalmente livre, né? Isso é uma perspectiva lá pra mais dois, mais uns três anos, quatro anos, né, Felipe? É, eu acho que quatro anos a gente já vai ter uma boa parcela aí. Claro que tem a discussão, né? Muita gente discute, pô, o mercado livre lá nos Estados Unidos já existe desde a década de 90 e em muitos estados as pessoas não fizeram essa migração pro mercado livre. Acho que essa é uma discussão que aí vai demandar muito a regulação, né? A gente entender o que vai estar no custo, porque no final das contas as pessoas sabem fazer conta, né? Se for mais barato, as pessoas vão pro mercado livre. É, demanda sempre um investimento, né? O cara que tá lá como... Você falou aí, poxa, tem... A gente tá com... Ah, na Riviera, o cara tem lá um condomínio, uma casa, e isso demanda um investimento, e esse investimento ele demora uns 10, 20 anos pra voltar pro cara que vai investir na placa, nas baterias e tudo mais. Quanto mais ele vai usar, lógico que na casa que você mora é muito mais, volta muito melhor do que numa casa de veraneio. No entanto, onde você tem mais área é a casa de veraneio. Se você no mesmo CPF conseguir criar crédito pra compensar, seria maravilhoso, né? Você cria lá um crédito na Riviera, não estando lá, né? E usa esse crédito na sua residência na cidade, né? Seria excelente. Só no... Ajude aqui pro público que tá assistindo. O que é energia livre e como funciona, a partir de quando, por favor? Fala, Felipe. Tá, eu acho que dá pra falar assim, a gente tem um mercado hoje cativo, né? Ou regulado. Hoje você só compra aqui energia em São Paulo da Enel, né? O mercado livre é você, como consumidor, você conseguir comprar de qualquer geradora ou através de comercializadoras energia não só da Enel, né? Eu poder comprar, por exemplo, da Neo Energia, que tá lá no Nordeste. Então, eu como consumidor vou escolher aquela que vai me atender determinadas fontes. Eu, por exemplo, gosto de ESG. Eu quero comprar somente de geradoras eólicas, né? Ou solares. Eu, como consumidor, consegui fazer essa opção. Isso já é uma realidade na Europa, nos Estados Unidos. Isso já acontece, né? No Brasil, a gente tá demorando um pouco pra chegar nesse modelo, mas vai acontecer. Hoje, só quem tem conta aí de 60 mil, mais ou menos, tá? 60 mil reais por mês é que acessa esse mercado, né? São os grandes consumidores. É muito fácil pro público leigo entender que é como se fosse telefonia, né? Você escolhe a sua operadora. Telefonia é muito mais fácil, né? A energia é mais difícil por conta dessa estrutura, né? Mas você tendo... A transmissora você não pode escolher, você não consegue escolher. E a distribuição também não. Mas a geração, da onde vem a energia, você no mercado livre, você poderia escolher da onde vem essa sua energia. E aí existe um mercado livre onde você pode arbitrar, né? Você pode pegar a energia mais barata. Ou aqui, ou como o Felipe falou, eu gosto de pagar mais caro como fosse no supermercado, né? Vou pagar mais caro porque é vegano, mas eu pago porque eu sei que isso vai de acordo com a minha filosofia, enfim. Fechou. Povo, passamos mudanças de regra do saneamento há alguns meses atrás. Já mudou algo prático na vida do consumidor? Ainda está em processo de mudança? Quando pode mudar? O que vai mudar? Por favor, o que vocês falam do tema? Vamos lá, dessa vez, Galego? Vai, já que sempre o Felipe começa. Então, vai mudar ainda, né? A gente tem um cenário... É um mercado super regulado, né? A gente tem três grandes players no mercado com ações na Bolsa, né? Então, a gente tem Copasa, Sanepar e Sabesp, né? E a gente viu que o risco político na Sabesp, principalmente, baixou bastante, né? Então, a gente tem um governo de São Paulo mais propenso à privatização, né? A gente tem isso um pouco mais adiantado. Também acho difícil isso acontecer nesse governo, mas eu acho que se tivesse probabilidade, é muito mais provável, de que uma Sabesp fosse privatizada do que uma Eletrobras, né? E esse risco político baixando fez com que as ações andassem muito mais. Então, se você comparar a Sabesp em relação às outras duas, a Copasa e a Sanepar, né? Você vê que, realmente, a Sabesp começou a ser premiada em relação às outras, né? Então, eu acho que vai mudar no médio prazo isso para os consumidores, né? Esses grandes players a gente vê como caras que a gente olha. Mas, por exemplo, você tem a CEDAI, né? Que é a empresa que a EGEA comprou algumas concessões, né? Até do Grupo Itaúsa, né? A empresa que tem, o Grupo Itaúsa tem participação, eles vão fazer uma revolução no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro vai ter, nos próximos anos aí, investimentos de bilhões de reais nos próximos 10, 20 anos. Então, realmente, é muito importante para isso, já que a gente tem aí 40, 50 milhões de pessoas sem acesso a cenário muito básico no Brasil, né? Só um detalhe rapidinho, Felipe, antes de você falar, eu sou carioca. Eu tenho, assim, eu conversei com uma pessoa nessa sequência de gravações sobre a Light. Tá. O cara conta cada história da Light e eu falei, deixa eu fazer uma pergunta bem, assim, bem inocente, mas que é carioca que está radicada em São Paulo há 20 anos. E a Light? Me explica a Light. Ele falou, ó, a Enel já deixa que eles têm 40% de inadimplência entre gatos e não pagamento. Tu falou que inadimplência é pequena, é um pouco, um pouco por cento. Porque quem tem energia de fórmula, vai, honesta, paga, paga, tranquilo, porque a inadimplência é baixa. Mas os gatos são infinitos. Então, eu tenho medo disso nessa idade aí. Eu, como carioca, eu tenho medo desses caras chegarem lá e verem, opa, o negócio aqui é diferente, meu amigo. Vou entrar ali para mudar cano, não. O cara está desviando minha água, não tenho coragem de entrar ali, não. Então, eu não, é 10 reais de conta mesmo, ele consumido 5 mil litros dia. Então, só um detalhe a mais aí da CEDAI, que eu não sei até onde esses caras vão. Então, não sei se vocês viram, não sei se o Felipe acompanhou. Eu acompanho, eu tenho uma amiga que trabalha lá na Egea, né, que comprou um dos blocos e tal. E eu acompanhei um pouco de perto esse caso, mas tem algumas áreas que ninguém tomou. Sim. Porque é muito difícil entrar. Então, assim, a Baixada Fluminense é super difícil de operar. Como que você vai ligar o poste lá com milícia? Isso está declarado, né? Então, a Light, por exemplo, é um case de turnaround. Por isso que ela merece tanto desconto em relação às outras hoje. Ela é super alavancada. Ela tem esse problema de gatos aí, entrando um pouco mais, saindo um pouco do saneamento e tal. Então, realmente, o Rio de Janeiro é um case, é um bicho de outro mundo, né? Você operar no Rio de Janeiro qualquer utility, né? Qualquer sistema de utilidade pública. Exatamente. E você tem que ficar dando os incentivos corretos. Vai ter que abaixar o ICMS para deixar a conta mais barata, para diminuir esse incentivo, né? Da pessoa partir por furto, para ela sair do mercado regulado, né? Então, é bastante complicado. No Rio de Janeiro, você tem que saber exatamente, você tem que ter um conhecimento muito grande ali da geografia para saber onde atuar, né? Porque a Light é isso. A gente vê ano após ano, esse índice não abaixa, né? De inadimplência, de não pagamento, de furtos. Isso é uma realidade já dos últimos 20 anos lá. É, a família César Coelho, né? Que são os irmãos lá, o Arnaldo Juiz, o irmão dele, tem 15, 16% da Light. Ainda tem? Eu achei que eles tinham saído. Vou até ver depois. Pelo menos tinham até, sei lá, uns dois meses atrás. Eu nem discuto. Ele até falaram, o meu problema da Light não é inadimplência. Meu problema da Light é de polícia. É de governo de estado. Eu não tenho que mudar a Light. Eu tenho que ajeitar o governo de estado para poder mudar a Light. Isso que é o detalhe. Pô, vô, estamos indo para a reta final, já quase 37 minutos de bate-papo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu fiz para todos que vieram falar de setores aqui. Então, quem veio falar de saúde, educação, eu fiz a mesma pergunta. Vamos lá, Felipe. Felipe, que a ação do setor como todo brilha o olho e por quê? Eu acho que, assim, se fosse escolher uma só, né, entre geração, transmissão e distribuição, acho que eu iria em Neo Energia. E o segundo voto, a outra pessoa que foi só de Energia falou a mesma coisa. É, eu acho que Neo Energia, acho que é um grande consenso, acho que agora no mercado, porque é um dos poucos IPOs aí que vieram um preço muito barato, né, o Banco do Brasil saindo. Eu acho que as ações ainda não decolaram porque o mercado ainda tem medo de algumas coisas, né, a Previ vai sair em algum momento, então o mercado tem medo de soltar a oferta dessa venda no mercado e isso impactar o preço das ações. Mas desde o IPO, né, as ações estão basicamente de lado se você corrigir a inflação, né, e teve melhora operacional, os indicadores de disponibilidade, né, das linhas de distribuição, do nível de serviço, melhoraram em todas as suas áreas de concessão. Negocia múltiplos muito baixos, quando você compara com os pares de mercado, ela que tem ali 80% em distribuição, o restante entre transmissão e geração, tem desconto em cada um desses nichos, né, especialmente em distribuição. Então a Neo Energia, assim, eu acho que é um case que ainda tem aí pelo menos uns 30, 40% para se valorizar. Fechou. Galego? É, a Neo, ela tem uma tier real aí, acho que de mais de 10%. Mais de 10%. É absurdo, ela realmente é muito barata. Eu me preparei aqui com um pupurri, quando me falaram assim, pô, você tem que pagar. Então vamos lá, vamos lá, por favor. Ah, pô, a Neo Energia é um consenso, mas se eu fosse fazer uma locação e tentar pegar todo tipo de mercado, né, fazer um computo geral, a gente gosta muito de Eneva, né, Eneva ela tem um case que ela foge um pouco, do case de utility, aquela coisa de dividendo, aquela coisa um pouco mais parada do ponto de vista de crescimento. Ela tem um crescimento, ela fez até a aquisição da Focus Energia ontem, né, então foi uma coincidência aí para nós que estamos falando do setor. Ela se beneficia do ponto de vista das térmicas, por conta do, então qualquer crise que tenha, ela vai se beneficiar com relação a despacho de energia térmica e está entrando na solar com a compra da Focus Energia. E é um case de crescimento dentro do setor, não é um case de valor ou qualidade, né, é um case basicamente de crescimento. Dentro da transmissão, eu gosto muito de Alupar, né, a execução de Alupar é incrível, não é tão barata, digamos assim, ainda tem um atir real bem acima das NTNBs, mas é uma empresa que é de uma família que é muito, tem um expertise muito grande em construção, né, e aí eles conseguem operar muito bem as linhas. Então, a Alupar realmente, ela é uma empresa excelente, muito bem tocada. E na parte de distribuição e com geração e tal, tem Energias do Brasil. Só que a Energias do Brasil já subiu bastante, né, a Energias do Brasil eu acho que talvez é a única que tenha se destacado nos últimos três meses. A Bolsa caindo, a Energias do Brasil subiu, né, ela é uma empresa tocada pela Energias, pela EDP, né, Energias de Portugal. E sempre tem um papo aí que roda no mercado e que vai vender algum ativo, né, então é uma empresa que pode ser que venda algum, que é a EDP saia, venda para alguém, para algum sócio estratégico e tudo mais, e aí esse papel pode subir 20% num dia, mas ela vem subindo muito bem, também que está com uma tira bem bacana, tem uma estrutura de capital muito legal. Então, seriam essas quatro, né, se eu fizesse montar uma carteira de Energia Elétrica hoje, seria a Neoenergia, a Eneva, a Alupar e a Energias do Brasil. Olha só, eu, alguns dias atrás, eu gravei com uma dupla, Rodrigo Glatz, do GTI, ele falou Neoenergia. Matheus Soares, que eu esqueci o nome da Asset que ele trabalha agora, ele falou Eneva. Falou Eneva. Combinado isso? Não, não foi. Eneva, a turma do Itaú, o Research do Itaú, adora, ama, é um call dos caras lá, assim, porque realmente, se você tiver crise, você vai despachar mais, e ela está, assim, os projetos estão maturando agora 2021 para 2022, então o EBITDA vai crescer absurdamente, então vai, tanto é que ela já foi lá e comprou a Focus Energia, já fez uma tremenda de uma aquisição muito boa, e tem cara bom, tem asset boa aí, viu, com Eneva e Neoenergia, tem realmente muita gente boa, só que são papéis que às vezes fogem um pouco daquela coisa sexy da pessoa física, não tem tanta oscilação, né? Então o cara, às vezes, o cara, pô, é um tremendo investimento em renda variável, dá dividendo, tem algum crescimento no caso da Eneva, só que o cara prefere Magazine Luiza, que sobe 30, cai 50 e dá mais emoção, né? Mas como investimento, essas empresas aqui que a gente comentou, Eneva, Alupar, quer dizer, é dividendo na veia, Eneva não tem dividendo ainda, mas tem uma desalavancagem, é um case de crescimento, a Neoenergia também tem esse probleminha de, probleminha não, mas tem, o papel ficou um pouco pesado com saída de acima do Instagram, mas a hora que isso aí passa um, dois anos, a TIR vai aumentando, não tem como, o papel destrava, não tem jeito. Vê JBS, né, JBS ficou um tempão, o pessoal falando de BNDES, 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 então o maior que o papel foi, não subiu 50% aí, porque viu que vai ser feito profissionalmente, não vai ser inundado o mercado com ações aí, né? Fechou. Dupla, poxa, 43 minutos de papo, quero agradecer demais vocês terem aceito a nossa conversa, e agora eu vou sair do CNPJ, Felipe, do CNPJ, Galego, para ir para o CPF, porque é uma pergunta que eu fiz em todas as lives a mesma, para poder a gente conseguir, é o famoso, sei lá, é VBIT da PL, alguma coisa que eu consiga comparar todo mundo, independente do setor. Galego, me ajuda, que livro eu não posso deixar de ler em 2022? Vamos lá, qual livro? O Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos, informações como uma forma de terapia, do Hans Rosling, esse livro é esse, um amigo meu me deu um advogado, tudo baseado em fato, tudo baseado em número, então ele coloca que a pobreza diminuiu muito ao longo dos anos, apesar das diferenças sociais, coloca o mundo em que fase que está cada um, ele coloca quatro tipos de riquezas, assim, né, e a grande maioria do mundo está acima da linha de pobreza, é muito legal, é um livro de estatística, tá, ele é baseado tudo em estatística, então ele é muito bom, ele é muito bom esse livro, ele tem depois um site onde você consegue ver os gráficos, aquele gráfico, você lembra daquele gráfico bolha, que tem aquelas bolonas, você tem, né, o X e o Y e o tamanho da bolha, né, foi criado por esse cara, ele é muito bom. Eu acho que um livro bem legal, assim, acho que ficou na moda aí nos últimos anos, mas que vale muito a pena a leitura, é o Princípios do Ray Dalio, né, Principles, acho que tem uma carta aberta de um dos melhores gestores, acho que da atualidade, ele fala bastante sobre como você fazer a alocação de portfólio, ele fala bastante sobre como você olhar para trás, entender os seus erros e melhorar, acho que o mercado é sempre isso, né, hoje você tem que olhar para amanhã, independente do que você fez ontem, né, você tem que olhar para o futuro para fazer a composição do seu portfólio, acho que essa é a minha dica aí para todo mundo, é uma leitura que você, é obrigatória, né, digamos assim. Eu acho legal que o Ray Dalio, ele lançou um, eu não sei se foi ele que lançou, mas lançou um resumo, porque o resumo é muito legal, é muito bacana, porque o Princípios, ele é um livro denso, e às vezes a pessoa, ela se cansa de ler, e tem um resumo, que não é um livro pequeno, mas ele é muito bom, eu li os dois, eles são muito bons, realmente são muito bons, eu acho que eu vou ficar devendo o livro aqui, porque eu estou focado no livro e não estou achando aqui. Então, relaxa, quando você souber, me avisa, que eu coloco na parte de baixo aqui dos comentários do vídeo, eu coloco outra indicação lá, não tem problema nenhum. Eu li, eu li, eu esqueci o nome, ele é em inglês, esqueci mesmo. Então, relaxa, relaxa. Felipe, se você pudesse bater papo com uma pessoa, que essa pessoa esteja viva, não tem problema nenhum de barreira de língua, e você nunca tenha conversado, quem seria? E por quê? Eu acho que é um cara que é difícil você ouvir falar, né, o Jim Simons aí, o rei do quant, né, do investimento quantitativo, é o cara que faz 40% líquido de taxas aí nos últimos 40 anos, né, nos Estados Unidos, acho que é o maior gestor em resultado que a gente conhece aí da nossa geração, mas que um pouco da declaração, né, um cara da estatística, da matemática, acho que a gente tem muito o que aprender com ele, né, se você olhar para a carteira deles, as posições que eles têm no Brasil, né, e olhar em retrospectivas e falar para você, esse cara é visionário, o que ele está vendo, o que o computador dele está vendo que a gente não enxerga, né, acho que é um cara que eu gostaria bastante de conversar. Fechou. Vou voltar ao ativo, achei o livro. Vamos lá, qual livro? O Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos, tá, informações como uma forma de terapia, tá, é do Hans Rosling, esse livro é esse, um amigo meu me deu, um advogado, tudo baseado em fato, tudo baseado em número, né, então ele, 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 ele coloca que a pobreza foi, diminuiu muito ao longo dos anos, apesar das, das diferenças sociais, coloca o mundo em que fase que está cada um, ele coloca quatro tipos de, de riquezas, assim, né, e a grande maioria do mundo está acima da linha de pobreza, é muito legal, é um livro de estatística, tá, ele é baseado tudo em estatística, então ele é muito bom, ele é muito bom, esse, esse livro, ele tem depois um, um site onde você consegue ver os gráficos, aquele gráfico, você lembra daquele gráfico, gráfico bolha, que tem aquelas bolonas, você tem, né, o, o X e o Y e o tamanho da bolha, né, foi criado por esse cara, ele é muito bom, ele é muito bom esse livro, tá, Factfulness. Meu, é, então tá, livro já foi, a última pergunta, eu dou aula, putz, no mercado financeiro, na bolsa, desde dormir bolinha, eu tenho todos os públicos possíveis, inclusive quem está com 18 anos, 17, etc. Galego, qual é a dica de vida que você daria para esse meu aluno de 18 anos de idade, que poderia ter te ajudado muito? Olha, é, primeiro é sempre gastar menos do que ganha, né, eu acho que a gente é bombardeado com informações e desejos, então a gente entra um pouco mais nessa lance de finanças comportamentais e vontade de consumos, né, então, é, gastar menos do que, do que ganha, ter um foco muito bom em carreira, mas não em estudar, esse negócio de fazer faculdade, essa coisa mais, né, tradicional que a gente tem visto aí nas pessoas, não é bem assim, né, hoje, por exemplo, se eu tivesse um aluno de 18 anos, que gosta muito de mercado financeiro, eu ia falar para o cara programar, né, eu acho que falta muito desenvolvedor hoje no Brasil, o pessoal ganhando em dólar, e é uma profissão com muita disciplina, né, você, para ser um programador bom, você precisa ter disciplina, tem que, às vezes trabalham de madrugada, às vezes eles trocam muito os horários, mas é algo que demanda muito, né, e você não precisa fazer uma faculdade de engenharia, direito ou medicina, para ser um cara de sucesso hoje, a gente tem que fugir um pouco, acho que desse padrão, e você gastando menos do que ganha investindo no longo prazo, com 40 anos é quase impossível não estar bem, independente financeiramente, né, eu acho que é bom pensar isso sempre no longo prazo, mas aí vem o iPhone, vem o carro, vem as viagens e tal, e a gente tenta, às vezes, ir com a manada, a gente não está falando para o cara não viver, né, mas é, você tem que sempre estar vivendo um passo atrás do seu, o seu custo de vida tem que ser um passo atrás da sua renda, né. Fechou, Felipe? Pô, eu endosso aí 100%, eu acho que se falasse só sobre investimento, eu roubaria uma frase dos olhos, né, que investir bem é chato, investir é chato. Chato. Investir para longo prazo é você comprar empresas boas, estudar o fundamento daquela empresa, esperar, é um desenvolvimento que demora bastante tempo, mas você focar, entrar no mercado, entrar pelo day trade, muito curto prazista, acho que é a fórmula errada, né, como o Warren Buffett fala, a regra número um é não perder dinheiro, né, começa pela zona de segurança, vai investindo cada vez mais, entende o seu perfil de risco, monta uma carteira, e faz isso sistematicamente, né, pega lá uma parte do seu salário, vai investindo, eu acho que é um pouco do que o galego falou, você vai chegar lá nos 40, 50 anos, e aí você vai ver que você conseguiu chegar aí em todos os seus objetivos. É, o Brasil tem até uma facilidade muito grande, né, a gente tem juros compostos, isso ainda ajuda tanto. Exatamente. Conheça a fórmula de juros compostos. E se for dar uma dica, case uma vez só, viu, separa mais de uma vez, tô casando com a mesma mulher ainda, mas vou te falar, o cara faz tudo certinho, separa uma vez, separa duas, quebrou. Então, dupla, poxa, muito obrigado aí pelo bate-papo, pô, gostei bastante da nossa conversa, e até uma próxima, se Deus quiser, bom dormir do 22 pra vocês. Vocês também, e obrigado pela oportunidade, que precisarem já estar à disposição aí. Show, muito obrigado pelo convite, foi excelente o papo. Falou, obrigado, um grande abraço, valeu. Valeu, tchau, tchau. Esse foi o Cenários 2022, com Felipe Paleta e Maurício Galego. Espero que vocês tenham gostado, até um próximo programa.